Olá, olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional, e estamos aqui hoje para inaugurar mais uma das nossas webséries. E hoje o assunto vai ser CACD para iniciantes. Nós temos uma longa trajetória, principalmente nessa pandemia, em esmiuçar um pouco os meandros da carreira diplomática, da história do Brasil, do ponto de vista da sua diplomacia, e temos notado que vários de vocês têm um interesse crescente nessa profissão, nesse ofício, mas muitas vezes sem conhecer exatamente como dar os primeiros passos. Então, se você se sente, às vezes, um pouco perdido, considera que o seu conhecimento ainda é muito pequeno, muito reduzido em relação a tudo que é necessário saber sobre o concurso e sobre a carreira, essa websérie vai te ajudar, sem dúvida nenhuma. E, bom, para começar essa série de conversas e de esclarecimentos a respeito do concurso de admissão à carreira de diplomata, eu tenho a alegria e a honra de receber aqui um diplomata de carreira, que é o Iberê Uchoa. Ele é primeiro secretário e chefe da divisão de Estados Unidos I do Ministério de Relações Exteriores. Então, Iberê, muito obrigada por ter aceito esse nosso convite. Queria agradecer imensamente por dispor do seu tempo, pela generosidade dessa conversa. E a ideia desse primeiro episódio é justamente oferecer aos nossos alunos, alunas e também interessados na carreira, um panorama geral a respeito do que se trata a vida de um diplomata. Então, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a tua história, a tua experiência especificamente. Gostaria muito de ouvir a respeito disso e, quem sabe, também oferecer uma visão mais ampliada a respeito do dia a dia do diplomata, das capacidades, competências e habilidades que são requeridas para ser bem sucedido nessa carreira. Enfim, essa é a nossa intenção com esse papo. Eu te agradeço muito pela disponibilidade e, já de antemão, gostaria de deixar o convite para que você sempre sinta-se aqui acolhido no Sapiência. Bem-vindo e, por favor, conte um pouquinho da trajetória, da história, de como tem sido a sua experiência nesse desenvolvimento de carreira, como é que foi a sua história até aqui. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. É muito bom poder falar dessa carreira, que eu gosto tanto. Bom, acho que eu posso primeiro falar um pouco de como eu cheguei na carreira. Eu sou de São Paulo também e, na era, eu estava muito em dúvida de qual curso seguir, de qual carreira seguir. Na época, para a internet, a gente, acho que você vai lembrar, tinha aquele Guia Abril do Estudante, das profissões todas. E eu abri e vi, assim, diplomacia. Eu falei, poxa, que coisa legal, que interessante isso, diplomacia, poder viajar. Mas o que é exatamente? Aí eu li, eu vi que tinha um concurso público anual, né? E que você podia ser formado em qualquer curso. Eu comprei até algumas biografias de alguns embaixadores que tinham disponíveis no mercado, gostei muito. E aí eu fiquei em dúvida de qual curso seguir, né? Eu tinha uma vontade também de talvez cursar História, mas aí... Ou Jornalismo. Aí a minha dúvida ficou... Eu pensei muito no curso de Relações Internacionais. Eu acho até que eu teria gostado mais de ter estudado Relações Internacionais, que eu adoro, até essa parte das escolas e tal, de teoria, que o pessoal não gosta tanto. Mas aí eu acabei optando pelo direito, que eu acho que, aliás, é a maioria dos alunos, pelo menos na minha turma, fizeram direito. A maioria eu acho que é direito e economia. E aí tem também alguns jornalistas, tem até médicos na minha turma. Mas aí eu fiz direito em São Paulo. Acho que foi muito bom, porque na faculdade de direito... Acho que no curso de Relações Internacionais também treina muito a expressão oral, né? Você apresentar, você desenvolver um raciocínio, você escrever. Porque eu diria que, basicamente, a carreira diplomática é isso, é tratar a informação, é saber filtrar a informação, saber apresentar a informação para os seus superiores, para que eles tomem a decisão, né? Até onde eu sei, o concurso para o Rio Branco é o concurso único, ininterrupto na história do Brasil. Começou em 1945 e nunca foi interrompido, né? Alguns anos até falaram, teria uma contingência, mas nunca foi, né? A minha turma, eu entrei em 2006, foi a primeira turma de 100. Então, eu acho até que eu tive sorte com essa abertura de vagas. Eu entrei na primeira tentativa, fiquei um tempo... Fiquei muito preocupado quando eu me formei, porque eu me formei em direito, juntei o dinheiro que eu tinha de estagiário, fui para a França estudar um pouquinho de francês, mas eu fui para ver se eu conseguia morar fora mesmo, se eu dava conta. E amei, foi muito interessante, fiquei quatro meses lá, voltei, aí vi meus colegas todos passando em concurso para juiz, para promotor, trabalhando em escritório e bate aquele frio na barriga, né? Mas deu tudo certo, até tirei a carteira de advogado na OAB. Entrei aqui no Rio Branco, né? O primeiro passo na carreira é passar pelo Rio Branco, que fica aqui perto do Ministério, é um instituto. Varia muito as disciplinas a cada ano, varia muito a duração do curso. O meu, salvo engano, a gente ficou um ano só estudando e já entrou em estágios aqui na, como a gente chama, Secretaria de Estado, né? Foi interessante, porque havia uma demanda muito grande de braços, de diplomatas. E eu comecei, eu fiz um estágio na área consular, então eu vou contar um pouquinho da trajetória para verem como é variado, né? Você é chamado a exercer funções muito diversas ao longo da carreira. Alguns colegas se especializam, mas em geral muda muito. Assim como muda o país, porque em média, quando a gente vai para fora, a gente fica três anos, três anos e meio em cada país. E também quando você se forma no Rio Branco, acho que pela regra atual você tem que ficar três anos aqui também. Se você for para um posto A, né? Mas aí eu estagiei na área consular. Foi interessante porque eu trabalhei no portal consular, que hoje em dia há uma padronização de todos os sites consulares. Isso começou naquela época. Então eu ficava ligando para os vários postos na África, na Europa. Olha, você já atualizou, as ferramentas são essas, eu posso te ajudar. As informações são essas. Foi uma experiência muito rica. E aí, quando eu estava quase sendo lotado, né? Eu recebi o convite para ir para a área política, como a gente chama aqui, né? A área de América do Sul. A gente chama desk, desk, né? Cada país tem um desk, que seria a primeira pessoa que vê os assuntos daquele país. Então eu fui desk Colômbia. E foi muito interessante, porque eu lembro até que eu entrei na sala de um embaixador mais antigo, que era subsecretário, né? E ele falou, Iberê, você vai aprender muito nessa área. Você vai ver que a área de América do Sul, né? Desde, a senhora sabe bem, né? Desde a época do Rio Branco. A nossa diplomacia praticamente, pelo menos no Império, começou ali, né? Na Bacia do Prata, ali. O Brasil tem muitos interesses, muita influência nessa área, né? E foi isso. A gente, na época, fazia um maço, né? Que a gente brincava. Então tinha os telegramas, né? Os telegramas são os informes que a embaixada manda aqui para Brasília, né? Todo dia tem vários. Eu digo aqui para os meus colegas também que estão começando. Eu falo, olha, a primeira coisa que um diplomata faz em qualquer lugar do mundo é ler os telegramas. Então, tudo bem. Eu trabalho com os Estados Unidos hoje em dia, então eu leio o que o Washington mandou antes de falar como você estava abrindo aqui, vendo se tinha alguma coisa. Então, com a Colômbia, eu lia o que era a Colômbia. Os colegas que trabalham com o meio ambiente lêem tudo que... Aí não é de um posto. É tudo que os outros postos mandaram sobre o meio ambiente. É talvez Genebra, né? Que também lida bastante com o meio ambiente. E aí foi muito interessante. E aí eu lembro que tinha uma pilha assim na mesa e falaram, olha, atualiza o maço aí, né? E o que é o maço? O maço é um resumo de umas 50 páginas de como está... Do que é o país e como está a relação com aquele país. Então, começa assim, introdução, características do país. Aí tem uma tabela que são os dados do PIB, do comércio. Aí depois tem política interna, política externa, economia, relações bilaterais. E aí você prepara também fichas para quando há visitas presidenciais, visitas do ministro de Estado. A primeira sugestão parte, em geral, do DESC. Depois é revisto pelo chefe de divisão, depois pelo chefe de departamento. O Itamaraty tem uma hierarquia muito forte, né? A gente brinca que é igual dos militares. A gente brinca que é mais complicado com a dos militares, porque a dos militares você vê a patente na roupa, né? Aqui no Itamaraty a gente tem que saber. Você tem que saber. Não, ele é ministro, ele é embaixador. E é uma carreira bastante hierárquica. Inclusive, a sua posição no concurso define... Mesmo seus colegas de turma, a gente fala em antiguidade. Quem entrou antes? Então, a pessoa que entrou no número 2 é mais antiga que a que entrou no número 10. Entre colegas, essa relação de hierarquia não é tão forte. Mas entre as diversas classes da carreira, né? Você me apresentou como primeiro secretário. Quando você entra no Rio Branco, você entra como terceiro secretário. Acende a segundo, a primeiro, depois conselheiro. Ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é embaixador. São poucas, né? São poucas etapas. E aí foi isso. Foi muito interessante trabalhar na divisão política. Eu adorei. Nunca saí da divisão política. Continuo nela. Eu brinquei que quando eu voltei do exterior, que eu talvez quisesse uma experiência diferente. E aí veio o convite para vir trabalhar com os Estados Unidos. E aí eu achei muito interessante. Não tinha como recusar, mesmo porque trabalhar com os Estados Unidos é trabalhar com a agenda do mundo, né? Mas aí eu fiquei, eu acho que, dois anos nessa divisão de América do Sul e fui removido para o Japão. Fui removido para o Japão. Eu fiz Japão, Eslovênia, Ljubljana, e fiz Hanoi, no Vietnã. A gente pode conversar sobre isso, porque foram oito anos no exterior, né? Eu voltei há dois anos e meio. E no Japão tem uma experiência muito marcante, que foi a do tsunami, né? Eu estava lá. A experiência de Fukushima, que dá para conversar longamente sobre ela. Na Colômbia eu acompanhei também, me mandaram com uma viagem para estagiar na embaixada há dois meses. Foi muito bom, porque eu estudava espanhol há uns cinco anos e não conseguia falar. E lá, rapidinho, desenrolou o meu espanhol. Aí eu acompanhei uma operação que o Brasil forneceu helicópteros para resgatar reféns das Farc. Não que eu acompanhei, eu estava lá quando aconteceu, né? Vários países foram sondados e alguns recusaram, até os europeus. Por quê? Porque as Farc não queriam dar as coordenadas. Então o helicóptero levantava cegas e ia recebendo as instruções no voo. Inclusive, no nosso voo, mudaram seis vezes de lugar. O piloto já estava quase desistindo, acabando a gasolina e tal. Mas foi um período muito marcante, né? O Brasil poder ajudar, contribuir com a volta de reféns da guerrilha, que alguns estavam há seis, sete anos na selva ali, sequestrados. Mas um pouco é isso. Aí eu fico à sua disposição, o que você quiser explorar mais, porque tem muita coisa mesmo para falar. Posso falar mais de como foi o ingresso na carreira, o começo, ou como foi a vida no exterior? Olha, nem eu tinha ideia de quão diversa tinha sido essa experiência, né? Regionalmente falando, do ponto de vista das experiências temáticas também. Impressionante, assim. É até gostoso de ouvir essa história, né? Ela, sem dúvida, vai ser muito inspiradora para quem está vocacionado à carreira. E eu acho que a sua sugestão, eu tomo a liberdade, né? De tratá-lo com essa intimidade, pode ser um bom caminho para que a gente puxe esse fio de novelo, né? Então, retomando o início da carreira, né? A gente falava sobre o fato de que a primeira formação foi em Direito, depois o concurso, o Instituto Rio Branco, e acho que daí a gente poderia extrair algumas questões, né? Eu queria começar, de repente, pensando um pouco do ponto de vista daquela história de expectativa versus realidade, né? O que você imaginava a respeito da carreira diplomática e o que se materializou, de fato, depois de ter ingressado na carreira? Então, aquilo que te chamou a atenção lá no dia do estudante, ainda no período de obter as primeiras informações, de fato correspondia, corresponde à sua vivência como profissional hoje ou havia algum tipo de distorção, né? O que valeria a pena destacar em relação a isso? Eu serei de pergunta. Eu acho que eu tive... Eu não sei se foi a sorte ou não, mas eu não conhecia ninguém na carreira, eu não tinha muitas expectativas, né? Na minha cabeça, eu imaginava que a gente viajasse muito, negociasse muitos tratados. Eu acho que o primeiro... O Rio Branco é um período muito interessante, porque, na verdade, é um período para você absorver as regras da carreira, né? O modo como se dirigir, o modo como lidar com os colegas. Então, o Rio Branco sempre foi visto aqui no Itamarca como esse período para as pessoas se aclimatarem, né? Como todas as carreiras têm as suas especificidades. É um período muito legal, porque esse aspecto de turma é muito forte, né? Marca muito a turma. Até hoje, quando se fala com embaixadores, fala, não, ele é da minha turma. Pega o telefone e fala com ele. E com a gente é assim também. Eu diria... Olha, eu não diria que eu assustei um pouco com a parte burocrática, mas ela é bastante pesada aqui em Brasília, quando eu comecei. E essa parte mais de representação é mais forte no exterior. Então, eu realmente gostei muito desse período no exterior. Para mim, marcou mais, assim, no sentido de que no exterior você é o Brasil, as pessoas te veem como o Brasil, né? Em Brasília é muito interessante para você entender como funciona o maquinário, né? Mas você é uma pecinha ali e é um período importante. Eu acho que as pessoas que ficam mais tempo aqui aprendem mais sobre a estrutura. Mas eu acho que, assim, pessoalmente, eu acho que é um pouco isso. Eu esperava... Talvez eu tinha uma expectativa... Talvez eu tinha uma expectativa mais grande de representação logo cedo, que só veio se confirmar um pouco mais tarde, assim, quando a gente começa a viajar mesmo. E quando eu fui, por exemplo, nesse estágio para a embaixada, eu adorei, foi muito interessante. E também acompanhar as visitas, né? São momentos muito legais, porque são os momentos em que você vê que o papel que você escreveu... Está ali o ministro falando sobre o assunto que você viu pela primeira vez, o presidente. Então, é interessante ver o seu trabalho se concretizar. Mas a maior parte das vezes, 80% das vezes, é a preparação. É a preparação desses momentos. Então, tem que ter bastante paciência nesse começo, eu diria, da carreira. Eu acho que essa dimensão do burocrático é algo que, de fato, para o primeiro espectador, passa um pouco longe, assim, né? As pessoas têm a tendência de imaginar... É quase um estereótipo, né? O diplomata como aquela figura... A gente brinca com os nossos alunos e costuma dizer que é o momento Ferreiro Rocher, né? Em referência àquela propaganda de muitos anos atrás do chocolate, né? Que mostrava, retratava mesmo a reunião dos diplomatas como os grandes eventos, os coquetéis, as visitas de cúpula, né? Essas reuniões muito importantes e que, de fato, como você bem escreveu, também fazem parte da rotina, né? Também são momentos marcantes. Mas, às vezes, fica um pouco de lado essa dimensão do dia a dia, né? Da burocracia, de ler o telegrama, de escrever o telegrama, de fazer pesquisa, de emitir relatório, de preparar discurso. Acho que isso é muito importante, assim. E eu gostaria de explorar um pouco mais em detalhes essas rotinas, né? Então, assumindo que nós temos aí dois grandes perfis sobre os quais nós temos falado, esse perfil mais de um trabalho interno de bastidores e, depois, um outro perfil mais de representação quando se está no exterior, como funciona o dia a dia dessas carreiras? Então, como é o ambiente de trabalho? Quais são as principais competências que se espera de um diplomata em cada um desses dois espaços, né? Então, que habilidades alguém precisa desenvolver para efetivamente dar conta dessas rotinas? Acho que eu queria explorar um pouquinho mais dessas duas nuances. Olha, eu acho que a principal habilidade desde o começo é escrever bem. Escrever bem e saber modular o seu discurso, né? Um e-mail para um colega aqui do Ministério não é o mesmo e-mail que mandaria para uma professora de uma universidade, de um cursinho, entender como é a linguagem de um telegrama, como é a linguagem de uma nota à imprensa, como é a linguagem de uma ficha de conversação, como a gente disse, que são os pontos que sugerem para as autoridades falarem. Qual a linguagem de um maço que você pode desenvolver mais? Então, é muito ligado à expressão escrita. Por isso que a prova mais difícil é de português, né? Foi a minha nota mais baixa, inclusive. A prova de português é muito difícil, realmente, porque é basicamente, é o elemento básico do diplomata, é o português. No exterior tem mais essa coisa, um pouco mais essa imagem do glamour, né? A minha família também tem essa imagem do glamour, mas ela é muito mais ligada ao exterior. Por quê? Porque no exterior o embaixador tem a residência, a residência é um local de trabalho. Então, eu lembro lá no Japão tinha jantares quase duas vezes por semana com senadores, com autoridades. O embaixador recebe, né? Tem uma estrutura para receber as pessoas e lá que você conversa e recebe as informações. Agora, muitas vezes, né? A gente chegou na embaixada cedo, nove da manhã, lê os telegramas, foi para reuniões, aí chega em casa, toma um banho e vai direto, ou às vezes nem toma um banho e vai direto para esses jantares. Então, é trabalho, né? É sempre muito trabalho. Por exemplo, no Vietnã, em que é um país com uma quantidade imensa de embaixadas e um país que está crescendo imensamente, assim, acho que é o país que mais cresceu depois da China no mundo, estão crescendo sete, dez por cento ao ano, há vinte anos. Tinha festa quase duas, três vezes por semana à noite. Então, é muito, muito intenso essa coisa. E aí você tem que circular, dar o seu cartão se apresentar, falar do Brasil. É um lado que tem um pouco menos quando você está começando aqui, né? Em Brasília. Realmente, acho que o período de Brasília é um período para você ir se acostumando com a carreira, né? Agora, claro, cada experiência é uma experiência. Eu tenho amigos que foram, por exemplo, para a área ambiental e já viajavam logo cedo para o exterior, para a Europa e negociavam, né? Talvez eu possa falar um pouquinho dessa divisão, né? De como funciona o Itamaraty. Eu falei aqui que estou na área política, né? Existem... Toda chancelaria do mundo mais ou menos funciona assim, né? Como você bem sabe. Tem área geográfica, então, tem áreas que cuidam dos países, todos os países. Inglaterra é uma área, Estados Unidos... E tem as áreas temáticas que a gente diz. Então, tem a pessoa especializada em meio ambiente, em defesa, em temas consulares. A área política, né? A área geográfica que eu sempre trabalhei, acho que é interessante porque você tem que ter a visão do todo, você tem que coordenar. Mas, por exemplo, não sou eu que vou lidar com uma questão ali comercial que está pegando com um certo país. Eu converso com o meu colega, eu peço para ele me mandar os elementos, a gente trata um pouquinho e manda para cima. Então, o que eu acho interessante da área geográfica que eu trabalhei é que você tem uma visão de todo, mas tem essa diferença muito forte, muito forte mesmo. E é por isso que existe a área geográfica, para manter sempre uma visão de unidade sobre a política do país. Eu queria explorar um pouco esses períodos, né? Você mesmo teve uma experiência, tem tido uma experiência bem rica entre momentos dedicados a esse trabalho em Brasília, dentro do Ministério, e momentos de remoção, enfim, passagem por diferentes lugares. Para quem não conhece a natureza da carreira, de como se dá o plano de carreira, eu gostaria que talvez nós pudéssemos explorar um pouco isso, né? Em que medida é o próprio diplomata que determina qual vai ser o seu caminho e de que forma também é a própria estrutura que define essa jornada? Então, qual é o papel da decisão individual, já que é uma carreira tão hierarquizada e cheia de protocolos como você bem mencionou, né? Acho que para o nosso público seria importante entender, uma vez formado no Instituto Rio Branco, automaticamente eu vou para fora, não vou para fora? Tem períodos obrigatórios de permanência? Como é que funciona? A gente tem uma grande vantagem, eu acho, que no nosso sistema a gente pode sempre não ir para um país, né? Por exemplo, em outros países, pelo que eu conversei com colegas, nos Estados Unidos, por exemplo, você não escolhe o primeiro país que você vai. Em geral, eles mandam para um país mais desafiante, tipo Iraque, Irã, mas por um período mais curto, um ano ou dois anos, mas é obrigatório. Tipo, os seus chefes decidem e você vai. No nosso sistema, a gente sempre pode recusar. Em geral, quando se forma no Rio Branco, você passa um tempo, tem que ficar um tempo aqui na Secretaria de Estado. Os postos para o Brasil são classificados em postos A, B, C e D. Em geral, seguem os critérios da ONU. É um misto de distância do Brasil, dificuldade de acesso a bens, é um mix, né? Se você quer ir para um posto A, você tem que ficar mais tempo aqui, então tem que ficar três anos. Se quer ir para o posto B, dois, se quer ir para um C, acho que um. Eu, por exemplo, fui para Tóquio, que é B, ainda é B. Fui para a Ljubljana, que era B, fiz dois Bs, e fui para o Hanoi, que é C. Mas, assim, é um misto. Você sempre pode escolher. Existem planos de remoções, como você falou. Em geral, sempre é dois por ano. Você se inscreve, vem uma lista de postos ali. E se você está em Brasília e não vem um posto que você não quer, você pode continuar aqui. Talvez eu tive uma ideia, eu lembrei agora um pouco que quando a gente está no Rio Branco, também tem uma experiência interessante, que em geral a gente é lotado para trabalhar nos eventos. Então, eu lembro que eu estava no Rio Branco, tinha acabado de entrar, estava empolgado e falaram quem quer se voluntariar para ir para o Rio de Janeiro trabalhar na Cúpula do Mercosul? Eu levantei a mão nas minhas férias, fui lá, fiquei atrás do Copacabana Palace, mas o evento é no Copacabana Palace. E aí, tem essa imagem do glamour, mas se dividem em equipes. Então, tem pessoas que só ficam no aeroporto recebendo as autoridades, tem pessoas que só cuidam do hotel, eu fiquei no GT de hotel, tem pessoas e aí tem os diplomatas de ligação, que a gente brinca aqui. Cada delegação tem um diplomata. Essa é uma experiência muito legal, porque aí você, como diplomata, você é responsável pela segurança, tem uma equipe da Polícia Federal, você tem que coordenar, você coordena os deslocamentos e você está sempre conversando com o pessoal do cerimonial, que é o protocolo que coordena todas essas visitas. E eu lembro de um episódio interessante aqui em Brasília numa cúpula que teve um presidente de um país que estava demorando para ir para a foto da cúpula. E aí me chamaram o chefe do GT e falou assim, Iberê, vai lá e pega o fulano e leva ele para a foto. E eu tive que entrar e falar, senhor presidente, vamos. Esses momentos são bem tensos, assim, logo, logo, terceiro secretário, mas é legal, eu acho que o legal da carreira, professora, ela te amadurece muito rápido, eu vejo isso muito, essas viagens, esses contatos, é uma carreira, a gente falou muito de escrever, de ter que estudar muito, muito, mas o elemento humano é muito importante também, a forma como você se comporta, a forma como você consegue lidar com o outro, que tem a ver com essa parte de representação. É verdade, eu queria fazer uma pergunta a respeito da mobilidade dentro dessa carreira que você bem descreveu agora, como se dá essa promoção de um cargo para o outro dentro da carreira, eu pretendo nos próximos episódios aqui, explorar do ponto de vista mais institucional quais são esses requisitos, a gente vai se aprofundar nisso, mas me parece interessante para aqueles que já conseguiram entender mais ou menos essa linha que a gente está traçando, de que forma é isso que acontece, porque o ingresso é pelo concurso, depois a carreira, ela segue uma estratégia relativamente ligada a essa lógica meritocrática, ela é baseada em tempo de casa, é um sistema híbrido, como é que acontece isso, Berê? É, como você já sabe, já cantou e a bola, é um sistema híbrido, o mais importante é o tempo de casa, a antiguidade, a gente tem uma lista que é atualizada a cada semestre e você vê a sua posição ali e isso conta para esses mecanismos, a gente chama de mecanismo de promoção, assim como tem o mecanismo de remoção que são dois por ano e tem o mecanismo regular de promoção que são dois por ano também, cada etapa tem requisitos diferentes e tempos mínimos diferentes, então se você entra, hoje em dia a gente entra como terceiro secretário, no passado os estudantes entravam e nem eram designados terceiros secretários, só quando se formavam no Rio Branco e nem ganhavam salário, inclusive, pelo que eu soube, era uma bolsa bem complicada, porque era baixa, era difícil até viver em Brasília, de terceiro para segundo secretário, por exemplo, não existe um requisito de tempo de exterior, de segundo para primeiro já existe, então você tem que ter passado, agora eu não lembro de cabeça, são três anos no mínimo ou cinco no exterior, e aí a cada etapa você tem que esperar também, então você foi promovido a segundo, você não pode ir em seguida no ano seguinte a primeiro, tem um tempo mínimo que acho que é de três anos, que a gente chama de interstício, é um termo bem técnico, e também de segundo para primeiro você tem que fazer um curso, você tem que voltar ao Rio Branco e fazer um curso de dois meses, tem provas, que é o CAD, se eu não me engano, de primeiro para conselheiro conta também, você também tem que ter esse tempo de exterior, de conselheiro para ministro tem a tese de CAI, que é como se fosse uma tese de doutorado, a gente diz, é equivalente a uma tese de doutorado, sem as 150 páginas é um outro filtro, e tem um filtro tradicional que é o quadro de acesso, que esse é complicado até de explicar, porque a promoção se dá por uma comissão de promoções, com várias etapas, tem uma etapa prévia que é o quadro de acesso, o interessante é que a primeira etapa do quadro de acesso tem uma votação horizontal e vertical, então os seus pares também votam em você, mas é um mecanismo que demora um tempinho, até eu estou até hoje entendendo e estudando. Como você bem disse, é a mais militar das carreiras civis, o pessoal sempre fala isso e dá para entender até por esses mecanismos de promoção que são bem rígidos, enfim, mas acho que está super claro, foi excelente. E eu queria encerrar o nosso papo pedindo para que você compartilhasse com os nossos alunos, alunas, aspirantes à carreira, uma mensagem final, quem sabe falando sobre algum conselho, alguma dica que você considere relevante nesse processo, que é um processo de muita ansiedade do concurso, de muito preparo, um concurso bastante concorrido, como a gente bem disse aqui, e também, quem sabe, de algumas lições que foram importantes durante essa sua exitosa carreira, eu já tenho certeza que aqui nos comentários todo mundo vai querer o seu retorno para contar dessas histórias específicas nas várias posições em que você esteve e tudo, já está feito o convite de antemão, porque eu sei que vão pedir, mas acho que é isso, acho que é uma mensagem final que resumisse um pouco a sua visão sobre a carreira, baseada nessa experiência, em tudo que a gente conversou aqui, acho que é uma boa forma de encerrarmos. Professor, é uma carreira que requer paciência, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar a gravação, não funciona muito você pular de paraquedas e querer com rapidez passar nesse concurso em um ano, dois anos. É cobrado um certo repertório, um certo entendimento da história do Brasil, da história diplomática, dos temas, como é que estão cada tema na agenda internacional. Então, assim, é uma decisão individual que acarreta muito a responsabilidade, se você vai parar alguns anos da sua vida para estudar para essa carreira. O que eu posso dizer é que vale muito a pena se você sente essa vocação, se você gosta de temas internacionais, se você sente esse chamado para servir ao Brasil, realmente eu acho que é uma carreira muito bonita, inclusive em momentos de crise, nesses episódios que a gente não entrou, mas a gente vê, porque quando teve o terremoto no Japão, a gente parou a embaixada e ficava atendendo brasileiros o dia inteiro, então você acolhe as pessoas e aí você entende porque você se preparou a vida inteira, inclusive está numa situação de muito estresse pessoal, mas você está servindo os seus compatriotas, você não está pensando na sua situação. Eu brinco que eu trabalhava, eram três turnos, a gente trabalhava das... A embaixada ficou mais de um mês, 24 horas no Japão, e aí eu chegava em casa, a gente tinha poucas horas para dormir, eu tinha que ligar para a minha família para acalmar ela e dizer que estava tudo bem e que não, que a gente ia ficar lá, ia ficar trabalhando e tinha trabalho para fazer, cuidar das pessoas. Mas eu acho que é isso, eu acho que assim, eu não sei se eu tenho alguma lição, mas eu tenho um incentivo, eu acho, se você sente realmente essa vocação, acho que tem que seguir, e com muita paciência, é uma preparação que demora um pouco, realmente, eu acho que é bom as pessoas, a gente não passar o pano, ser bem realista, que é algo que requer uma certa paciência mesmo, um preparo. Exatamente, como diriam por aí, não basta fé, precisa café também, né? O embaixador Embaixador Rick Cúpero teve comigo recentemente, ele trabalha comigo na universidade, um dia eu sou coordenadora do curso, e ele disse uma frase que é até clichê, mas que se aplica a todas as carreiras, e a gente falava sobre a carreira acadêmica, ele disse, olha, as pessoas, elas têm a tendência de pensar que tudo é inspiração, mas 90% é de fato transpiração, aquela frase quase batida, clichê, e se aplica também a carreira diplomática, acho que esse foi o fio condutor dessa conversa que foi riquíssima, eu queria agradecer Iberê Uchoa, primeiro secretário, servindo como chefe da divisão Estados Unidos 1 do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, diplomata de carreira, eu queria Iberê agradecer muitíssimo pelo seu tempo, por ter encontrado um espaço na agenda, vamos combinar que as relações Brasil-Estados Unidos são muito importantes, então vocês aqui que estão nos assistindo, sintam-se privilegiados, porque hoje tiramos uma hora da vida do Iberê da relação com o Biden para conversar conosco, muito obrigada Iberê, sinta-se sempre muito acolhido, bem-vindo, e claro, você que nos acompanha, continue aqui seguindo o SAP nas várias redes sociais, onde nós temos produzido conteúdo de qualidade, com lastro acadêmico, para saber mais sobre o concurso de admissão à carreira de diplomata, também sobre relações internacionais e diplomacia, é um prazer ter voltado aqui com mais uma websérie, e nós nos vemos no próximo episódio, até mais pessoal. tchau!